Ainda estou aqui no Esponeja representando o Talk Nejo, que é esse Talk Show Sertanejo que vocês tanto amam. Hoje nós temos ainda como entrevistado aqui o Douglas, que é um empresário renomado no ramo musical, certo? Douglas, fala pra gente como funciona o seu trabalho. Boa tarde, Flora. Boa tarde, pessoal do Talk Nejo. Obrigado pelo convite para participar aqui. E nós somos advogados e empresários. Então a gente hoje trabalha nesse ramo do direito do entretenimento, representando artistas, empresários, produtores musicais, produtores de eventos, que trabalham com o meio sertanejo. E a gente dá todo esse suporte jurídico, desde a parte de elaboração de contratos de empresariamento entre o artista e o empresário, até o contrato de prestação de serviço entre a empresa do artista e o seu prestador de serviço, contratos de gravadoras, distribuidoras e agregadoras. Todo esse amparo legal que o artista precisa, ele é dado por nós que trabalhamos com o direito do entretenimento. E o contato entre a sua empresa e o artista é feito por meio do empresário? Também. Hoje eu digo que eu costumo trabalhar mais com o artista. Por quê? Quando você vem através do artista, parece que você vem com um certo endosso a mais. O artista, por confiar no advogado, ele quer que o empresário aceite como alguém que vai estar trabalhando ali, junto e tal. Mas nada impede que eu venha também através do empresário. Hoje nós temos clientes que lido diariamente com os artistas, mas eu fui contratado inicialmente pelo empresário. E aí, como todos trabalham por um mesmo objetivo, que é o crescimento da carreira, o crescimento do projeto, obviamente que você vai trabalhar em sintonia com todos, empresário, artista. Conta um pouco da sua história. Como você entrou nesse ramo? Então, eu sou advogado desde 2015 e lá por volta de 2017 eu já estava meio assim, parto do que eu fazia, não estava mais tão satisfeito. E eu falei, cara, eu não preciso trabalhar com uma área nova, eu preciso trabalhar com uma coisa nova. E foi quando eu conheci o direito do entretenimento, né? E aí, na época, eu já era amigo do Esparta, que é o Hugo, do Guilherme, que jogava bola junto, fez churrasco. E aí, eu falei com ele sobre esse meio, sobre esse ramo. Falei, cara, e aí? Como é que está o seu negócio? Como é que está a sua empresa? Você tem advogado? Você precisa de um suporte jurídico? E foi quando ele me deu essa confiança, ele confiou no nosso trabalho, né? Ele me trouxe para o meio do direito do entretenimento, lá em 2017. Eu brinco que era aquele CDzinho laranja ainda no pelo, né? Lá no início do projeto do Guilherme. E desde então, a gente tem crescido juntamente com eles, né? Eles são nossos clientes até hoje. E acaba que quando o artista cresce, ele vai levando o seu nome adiante, né? Então, por hoje, estar com artistas de renome, a gente consegue atender a outros projetos. Hoje a gente é de volta para o Zé Neto Cristiano, João Bosco Gabriel, Vitor e Luan, Carissa Dery, Maikari, que estão aqui, Rainha e Rafaela, né? Tem muitos outros artistas que vieram através de o Guilherme. Também advogamos para produtores musicais, para eventos como o Beupraia, o Beupraio 360, e é isso. É o que a gente faz no nosso dia a dia, a gente respira entretenimento. Muito artista bom, né? Renomado. Graças a Deus. É muito artista bom. Muito se dá o trabalho de vocês também, né? Sim, eu acho que hoje, por a gente ter mostrado na prática que o nosso trabalho é de confiança, esses artistas, eles vêm nos procurar, eles vêm nos buscar, para que o suporte legal da empresa deles seja, de fato, confiável. Estou suando aqui, gente, vocês não estão entendendo o calor que está. Está tudo certo, gente, cara. E qual que é a maior dificuldade desse ramo, desse trabalho? Eu acho que é a informalidade. A gente estava falando ali na nossa palestra que a informalidade ainda é um problema que a gente enfrenta no dia a dia, né? Então, muitos empresários que não conhecem o meio e chegam com investimentos milionários sem certeza de retorno, sem perspectiva de retorno, né? Às vezes, os empresários que enganam os artistas, pelo fato dos artistas não conhecerem sobre o meio, muita informalidade no nosso dia a dia, de contratações, de colaboradores, de notas fiscais, toda essa parte contábil, talvez... Muito burocrática, né? É burocrática e você acaba por não ter conhecimento, você acaba não tendo, né? Isso aí o artista, às vezes, ele nem liga. Ele acha que é simplesmente cantar, compõe e fazer chão. E a gente sabe que não é assim na prática. É uma dificuldade que a gente tem. É, difícil, né? E, assim, na tua visão, qual que é a importância de um evento como Sconeja pra, assim, talvez trazer informações, esclarecer oportunidades também, né? Olha, inclusive eu quero parabenizar o Júlia, né, pelo evento. É um evento fantástico. Eu acho que isso daqui precisa ser mais difundido, né? Até brinquei ali em cima do palco, que a gente precisa ter, não só o Sconeja, precisa ter a exposição também, a feira do pagode, do rock, da MPB, de todos os gêneros musicais. Por quê? É aqui que a gente vai adquirir conhecimento, nas palestras, nos workshops. É aqui onde a gente vai fazer networking, o relacionamento que a gente constrói aqui com algumas pessoas, nos faz novos negócios, nos traz novos negócios, né? Então, isso é de salutar importância. Fico muito feliz com o convite do Júlia e acho que, ano que vem, a tendência é que continue crescendo e, pelo menos, é o que eu quero que aconteça. Como você vê a importância de palestrar num evento como esse? Olha, eu estava produzindo um material antes disso daqui e falei que é uma validação do nosso trabalho. A partir do momento que você recebe um convite para estar aqui num evento desse porte, você consegue gabaritar o seu serviço, né? Cara, se você for reconhecido como alguém da área que pode levar o conteúdo adiante, é porque seu trabalho está validado. Então, acho que seria essa palavra, validação. Validação, muito boa. Muito boa, inclusive. E, assim, só para finalizar, quem quiser te contratar, como entra em contato, qual o nome da sua empresa, como funciona? Olha, vou falar isso daí mais ou menos por cima, porque tem muita vedação ética sobre isso. Mas, eu sou advogado, sócio do Moura e Xavier Advogados. Nossas redes sociais estão lá, Moura e Xavier Advogados. Também sou sócio do Pé de Amora Music, que é um estúdio de produção musical. Tenho sociedade no Fred Fabrício, uma dupla, que é a dupla de quatro vozes, do acústico de primeira. E a gente tem a potencial propriedade intelectual, de registro e marcas. Então, quem quiser procurar lá no Instagram, Douglas Demora, passamos. Esse foi o Douglas. O Dalkonete agradece a sua presença aqui. É muito importante esse tipo de informação. Quando falam em sertanejo, as pessoas pensam que é só cantar ou compor. E tem todo um trabalho por trás. Tem os advogados, tem empresários, tem muita coisa. Então, a gente agradece esses esclarecimentos. Esse backstage, esse back office aí é importante, porque a galera acha que o sertanejo é só cerveja e churrasco. E não é só isso, não. Tem muita coisa por trás. Obrigada, Douglas. Obrigado. Bora, obrigado. Tá bom.